Feliz Natal, galera! Nossa, que animação. O que você vai ganhar de presente? Contem aí pra gente nos comentários. O que você vai ganhar de presente, Laila? Eu já ganhei. Já ganhou seu presente de Natal? Já ganhei. E o meu presente? Ainda vou comprar. Ah, bom. Quero só ver. Fala, galera! Que bom? Hoje tem o que, Laila? Desafio? Torre de Capuz! Ai, gente, olha só. Olha que linda tá essa torre. Filma bem de pertinho. Câmera. Olha só, gente, tá muito colorido, né? Mas quem será que vai derrubar essa torre? Não sei. Mas explica o desafio. A gente tem a roleta. Vamos mostrar a roleta? A roleta de Natal! Olha só, tem uma roleta aqui. A gente vai girar a roleta. Cada uma vai girar uma vez. E olha só, é o sonzinho de Natal. Que fofinho! Cada um que parar a cor vai tirar um copo. Por exemplo, eu pegaria agora o verde. Eu teria que tirar um copo verde. E assim vai, um de cada vez. E quem deixar, tipo, derrubar a torre primeiro, aí perde. Perde o desafio. Já começamos a fazer um placar aqui no canal de desafios. Quem será que vai ganhar mais desafios aqui? Lucas ou Laila? Então, hoje a gente está começando esse novo momento aqui no canal. O placar do Tio Lucas e da Laila. Show! 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 Então, vamos começar? Vamos começar. Para começar. Mas antes... Tem que se inscrever no canal e deixar muito like nesse vídeo. Para a gente fazer mais e mais desafios. E conseguir os meus pontos. Já queimpo! Ah, não! Ganhei! Ele está ganhando sempre. Deixa eu botar aqui mais. Mas antes do joaquimpo, eu já comecei ganhando. Tá, pode. Vamos lá. Pode girar. Vamos apertar primeiro. 3, 2, 1... vermelho 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 não 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 azul 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 já vou começar no azul gente ó azul foi azul mesmo então vamos lá acho que eu vou pegar bom posso tirar qualquer copo né eu vou começar com esse aqui ó só pode tocar no copo né gente é difícil olha que tem um negócio que segura aqui ó olha já deu uma tremida tá tremendo bom primeiro copo meu aqui vou ver vai o meu próximo não é tão bom não tem um outro vermelho mas eu No caso dele, é bom mesmo. O meu foi pior. Eu vou tirar esse aqui. Não pode pôr a mão na bandeja. Tem que só pôr a mão no copo. É difícil, gente. Tem que ficar muito concentrado pra isso. Concentra, Laila. Tá tremendo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Suspense. Olha como tá tremendo a água. Suspense. Meu Deus. Não vai deixar cair o copo, Laila. Ufa! Que negócio deu no meu coração. Deu um bilipar que eu vou cair no chão dura. Olha, eu acho que a produção deu uma exagerada aqui nesses pratos. porque ele tem essa rampinha aqui, ó. Que dá uma dificultada, hein? Papai Noel vai escolher a cor. Vermelho, vermelho! Vermelho! Arrasou, vermelho! Ah não! Bom, eu vou pegar, então... Que também tem que ter a... Estratégia, né? Acho que eu vou pegar... Deixa eu ver. Pra equilibrar. Essa daqui, ó. Pronto. Ah, não é essa que eu pegaria. Mas tudo bem. vermelho, 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 vermelho ah não, azul, 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 verde, 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 verde ok, os pães difíceis agora cuidado, hein, Laila, pode já cair tudo, hein tenho que analisar bem analisa deixa eu analisar, mas antes tem que se inscrever no canal e deixar muito like nesse vídeo pra poder conseguir trazer boas regias pra mim, pra eu conseguir tirar um azul ai, 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 Laila, eu acho que agora você pode acabar derrubando essa torre, hein presta atenção vou tirar esse aqui meu Deus não vai dar certo? não sei é? olha aqui, gente será que vai dar certo? eu acho que não vai, bora, bora vai tremer tudo ufa, eu consegui tirei o azul tirei o azul tirei o azul tirei o azul gente, eu não quero nem ver a hora que essa torre cair a gente tem que tirar o máximo que vai ser a sua vez não, a gente tem que tentar tirar o máximo de cima imagina a sujeira você vê que é água, né vermelho, vermelho, vermelho azul, 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 azul vermelho, 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 vermelho não, caiu de novo aê, vermelho então vamos lá deixa eu ver, analisar aqui ninguém tirou o verde até agora é mesmo, vou pegar esse aqui, ó pronto vermelho é fácil tá, bora agora sou eu e eu espero que tire vermelho porque só o tio Luca está tirando o vermelho vai lá azul, azul vermelho, para para, para de trazer vai, vai, vai vermelho, vermelho vermelho é isso eu não quero que essa torre caia a gente vai sujar tudo deixa eu ver equilibrar as situações eu vou tirar do meio ficou mais difícil para você agora? acho que sim vamos lá, minha vez 1, 2, 3 e vermelho, vermelho azul, 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 azul bora não, vem ver ah não, de novo não vem amarelo, vem amarelo vem amarelo, vem aê, vermelho, gente não, não é possível, não é possível aê, aqui ó olha só, meu cantinho aqui já está com 3 vermelhos e um azul vermelho, 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 vermelho até agora nenhum verde mas vermelho, bora não, azul não vem verde, vem verde, vem verde isso, verde, isso, verde isso muito obrigada verde ai, ai, ai ai, 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 ai cuidado, hein analisa os de cima bom, eu não posso dar dica, né se cair pra você até é bom pra mim vamos lá se cair, não cair vai ser bom pra mim devagar, devagar olha que está tremendo vou tirar isso aqui, gente olha, não vai cair, não vai cair estou achando que eu vou ganhar esse negócio, hein aê não caiu nossa, gente nossa, caiu foi vou bora lá, gente vermelho, 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 vermelhoati não, não, perdi, vermelho, vermelho não, não, perdi, vermelho, perdi, vermelho ah, não lá, lustro aê aê Essa roleta roubando pra ele não tá eu tenho nada a ver com isso só tem esse aqui tá roubando vou girar já que eu vou embora lá gente vermelho agora eu não tô vendo a roleta acho que essa roleta tá viciada hein tá acabando os vermelhos é verdade essa roleta ficou ao meu favor deixa eu ver agora eu vou tirar acho que eu vou tirar esse aqui verde vai cair 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 não essa roleta não vai cair comigo vermelho 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 cor do natal vermelho vermelho não 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 e azul 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 vai lá pensa analisa de cima Calma gente, eu tô com muita concentração Eu acho que a Lara vai derrubar Não vou não, não vou não Isso Não caiu Olha aqui, olha aqui Esse copo aqui, amassou Pesou pra cá Pesou pra cá Ai 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 Vamos lá Lucas, rápido Olha aqui desse lado aqui Azul, azul, azul Agora se eu tirar um azul Azul Verde Ok, eu vou tirar desse lado aqui Pelo menos não é vermelho Pelo menos não é vermelho Aqui ó, vou tirar esse aqui Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Tirei Não, não, é muita tensão É sério gente Gente, tá torta Olha aqui essa daqui, esse copo Vai Laila, rápido Vamos lá, vermelho Foi eu, o tio Lucas derrubou Ele perdeu Não, mas cai Gente Porque o último atirar foi o tio Lucas Então quem perdeu foi Eu acho que esse copo aqui Tava ó Olha ali, olha aqui Ele caiu porque o copo Coizocou gente Coizocou Coizocou Mas o último atirar foi quem? O tio Lucas Tá bom Então beleza Conta pra Laila no Desafio 1 a 0 Começamos o desafio Mas eu quero revanche Então se esse vídeo tiver muito like A gente volta aqui com a revanche da torre de copos Bora Então deixa muito like Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo Torcendo para o time Laila O time tio Lucas Mas eu vou ganhar esses desafios Um beijo e tchau Tchau